O que eu vou morrer Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão Pobo que levas no rio Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui ter a mesa redonda Beber em malda que esconda O beijo de mão em mão Fui ter a mesa redonda Beber em malda que esconda Um beijo de mão em mão Era o vinho que me daste Água pura, fruto, agraste Mas a tua vida não Aromas De ures e lama Dormi com eles na cama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Aromas Povo, 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 eu te pertenço Des Tem a mesma condição Dormi com eles na cama Mas a tua vida não Povo, 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 eu te pertenço Com teu machado As tábuas Do meu caixão Povo Que leves No rio Que tenhas Com teu machado As tábuas Do meu caixão Pode haver Quem te defenda Quem compra O teu chão sagrado Mas a tua Vida não Pode haver Quem te defenda Quem compra O teu chão sagrado Mas a tua Vida não